Como assim Kobe Bryant não tá nessa lista? Sem Kobe, terceiro maior pontador da história da NBA e mais pontos até que o Jordan. Cinco títulos, sendo responsável direto por dois deles. Ele não estar nessa lista é sacanagem. Como não tem o Kobe, prefiro ele do que o LeBron. Shaq jogou muito mais, mas não foi melhor do que o Kobe, não mesmo. Kobe foi o jogador mais completo depois do Michael Jordan. Não veio me dizer que não merecia estar na lista. Apaga este vídeo, cadê o Kobe, porra? Ah, cadê o Kobe Bryant? Nada a ver esse top 10. Nunca que o Jerry West foi melhor que o Kobe. Tô muito revoltado depois disso. Cadê o Kobe? Bom vídeo, só faltava o Kobe entre o Magic e o Karim. Faltou o Kobe. Qualquer lista que não tenha Kobe Bryant não merece ser levada a sério. Cadê o Kobe? E o Kobe? Mano, lista de 10 melhores sem o Kobe Bryant eu desconsidero, na moral. Não acho que o Duncan seja melhor que o Kobe. Cadê o Kobe Bryant? Sei que não é culpa sua, mas Jerry West e o Lajoão na frente do Kobe Bryant é ridículo. Mano, abriu uma lacuna no tempo onde o Kobe Bryant não existiu. Fala, galera. Pelas opiniões que vocês acabaram de ler, aparentemente ficou faltando um jogador na minha lista do meu último vídeo dos 10 maiores jogadores de todos os tempos da NBA. Mas, afinal, fica a pergunta em que posição está Kobe Bryant na lista dos maiores jogadores da história da NBA. Uma análise profunda sobre o caso Kobe Bryant após a vinheta. Aqui vem o BOOM CHAKALAKA! Antes de começar a análise sobre o caso Kobe Bryant, queria mostrar mais um boneco que eu tenho do Draft da NBA. Esse é do Los Angeles Lakers. Há dois vídeos atrás eu usei o do Houston Rockets no vídeo do Clint Capella, mas eu não tenho os 30 bonés do Draft, não. Só tenho esses dois. Quem quiser, ó, duas dicas. Site da New Era, garante o teu, que esses bonés estão massa. Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer é voltar às seis listas que eu usei como base para criar o meu ranking no meu vídeo passado sobre os 10 maiores jogadores de todos os tempos. E eu vou analisar a posição do Kobe Bryant em cada uma dessas listas, beleza? Eu digo isso porque eles só apareciam no top 10 em uma das listas, que era a lista da CBS Sports, que eu vou reproduzir aqui ao lado, Kobe Bryant em décimo lugar. Então, agora eu vou mostrar a posição do Kobe Bryant nas outras cinco listas que eu usei para criar o meu ranking. Na lista da Fox Sports, o Kobe Bryant ficou em décimo segundo lugar. Vou ficar aqui no lado até o final das listas aparecerem. O Kobe ficou em décimo segundo lugar na Fox Sports. Além dos 10 que eu já tinha mostrado na tabela ao final do vídeo, a Fox Sports colocou o Oscar Robertson em décimo primeiro lugar, antes do Kobe Bryant em décimo segundo. Na lista da ESPN, o Kobe Bryant também ficou em décimo segundo lugar. Novamente, além dos 10 que eu já tinha mostrado, o Big O Oscar Robertson, mais uma vez, em décimo primeiro. Na lista da Sports Illustrated, mais uma vez, Kobe Bryant em décimo segundo lugar. E agora, quem ficou à sua frente no décimo primeiro, que deixou ele fora do top 10, foi o Elgin Baylor, também lenda dos Los Angeles Lakers. No Jornal Metro, tchã-tchã-tchã-tchã, mais um décimo segundo lugar para Kobe Bryant. E, mais uma vez, uma posição atrás do Oscar Robertson, décimo primeiro. E a última que faltou foi a lista do Bleacher Report, sendo que, na verdade, essa lista era uma lista apenas dos top 10, não tinha do décimo primeiro em diante. Então, não temos como saber onde eles colocariam o Kobe Bryant na lista deles. Recapitulando, na votação da CBS Sports, o Kobe ficou em décimo. Por isso que ele ganhou um pontinho no meu sistema de votação. Nas demais listas que eu analisei, Fox Sports, ESPN, Sports Illustrated e do Jornal Metro, em todas elas, ele ficou em décimo segundo. Então, eu acho que, talvez, vocês já devam ir se acostumando com a ideia que o Kobe Bryant é apenas o décimo segundo maior jogador da história da NBA. Mas, calma, eu fiz uma busca na internet, praticamente na Deep Web, para achar listas de outros sites, de outros veículos de comunicação, onde Kobe Bryant estivesse colocado melhor que a décima colocação. E foi aí que eu encontrei a lista da Slam. Slam Magazine é uma revista também americana. Eles fizeram uma lista com os 500 melhores jogadores da NBA. Essa lista foi feita em 2011. Talvez tenha sido um pouco influenciada pelo momento, porque em 2011 o Kobe Bryant ainda jogava, ainda estava jogando em alto nível e, naquele momento, ele era o atual bicampeão da NBA. Essa lista foi publicada no site Basketball Reference. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, caso alguém queira ler. São 500 jogadores. Separem um tempo considerável do dia de vocês para ler essa lista, mas eu acho muito divertido. Spoiler, Drew Gooden está na lista lá em 40, 90, sei lá quanto. Mas até o Drew Gooden está numa lista de 500 maiores jogadores de todos os tempos da NBA. E aí eu segui a minha busca e, dentre várias outras listas que eu encontrei, eu caí nesse site chamado Hoops Habits. E na lista do Hoops Habits, nono lugar, à frente do décimo Hakim Mola João, mas ainda atrás de Will Chamberlain, Tim Duncan. Aliás, Tim Duncan na frente de Will Chamberlain é meio estranho, né? Larry Bird, Magic Johnson, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James e Michael Jordan. Ufa! Encontramos um ranking onde Kobe Bryant está acima do décimo lugar. É no ranking da Hoops Habits. Ele está em nono lugar. Mas, gente, olha só. Não é porque a gente viu um jogador jogar muito bem durante muito tempo e não viu outros jogadores que esse nosso jogador da nossa época é necessariamente melhor que esse jogador da outra época que só outras pessoas viram jogar. Vocês entendem isso, né? A gente tem que ter muito cuidado para não ter o recent bias. O que é o recent bias? É um termo em inglês que acho que não tem uma tradução oficial, mas que é este vício, né? Essa tendência nossa de dar um peso maior às coisas mais recentes em relação às coisas que já aconteceram há mais tempo. Imaginem que todos esses rankings, essas listas que eu usei, foram feitas através da opinião de várias pessoas que provavelmente são mais velhas do que nós e que assistiram muito mais NBA do que nós. Eu concordo 100% que o Kobe Bryant deve estar no top 5 ou até top 3, mas desses últimos anos ou, de repente, das últimas duas ou três décadas. Eu mesmo, com os meus 34 anos, eu vi lá, 21 anos atrás, em 1996, o Kobe Bryant ser draftado pelo Charlotte Hornets, em seguida sendo trocado pelo Vlad Divac. Eu lembro dele sendo membro do segundo time de rookies da NBA. Inclusive, eu me lembro do card do Kobe Bryant de rookie. Vou colocar a imagem aqui. Se eu encontrar na internet, que é ele, assim, segurando a bola e com um close olhando bem perto da câmera. Se eu não encontrar essa imagem, eu vou fazer o papel de idiota. Mas temos todos que entender que a NBA existe há muito tempo e que vários outros jogadores tiveram carreiras iguais ou melhores que a carreira do Kobe Bryant. E eu desconsidero argumentos do tipo ele é o jogador que mais se aproximou do estilo de jogar do Michael Jordan ou então ele fez 81 pontos em um jogo. Essas duas coisas e outros exemplos que algumas pessoas usaram nos comentários. Não classificam o jogador, não dizem que posição o jogador está no ranking dos maiores jogadores de todos os tempos. Por essa teoria, o Devin Booker fez 70 pontos ano passado. Ele é melhor que o Michael Jordan, que nunca chegou a 70 pontos. Enfim, finalizando o vídeo, respondendo a pergunta do título desse vídeo em que posição está Kobe Bryant no ranking dos maiores jogadores de todos os tempos da NBA. Eu acho que em alguma posição entre o décimo e o décimo segundo lugar. Eu sei que muitas pessoas não gostam, mas talvez essa seja a triste, triste realidade para Kobe Bryant, para os fãs de Kobe Bryant. E eu me incluo nos fãs de Kobe Bryant. Eu certamente sou um fã de Kobe Bryant. Eu vi ele jogar durante 20 temporadas. E já vi ele fazer coisas espetaculares e quadra. Mas, enfim, no final eu me conformo com o décimo, décimo primeiro ou décimo segundo lugar nessa lista. E vocês? Vocês concordam? Vocês discordam? Vamos começar mais uma mega discussão nos comentários desse vídeo. Lembrando que o vídeo do Top 10 de todos os tempos, quando eu estou gravando este vídeo aqui, ele já estava com mais de 350 comentários. O meu vídeo que tinha tido mais comentários até hoje era o vídeo da ida do Chris Paul para Houston Rockets, que tinha tido 223 comentários. Esse vídeo do Top 10 de todos os tempos. Claro que é um tema muito polêmico. Já estava com 358 comentários, se não me engano. Enfim, nesse momento já deve ter passado de 400. Valeu todo mundo que assistiu aqui mais esse vídeo. Eu estava com um vídeo engatilhado para fazer, falando sobre os jogadores que ainda não encontraram time para a temporada 2017-2018. Mas, por causa da repercussão do meu último vídeo, eu acabei passando esse vídeo do Kobe Bryant para frente. Então, este deve ser o meu próximo vídeo. Espero que nenhum dos jogadores que eu falei tenha conseguido o time, senão eu estou ferrado. Meu vídeo foi para o Sá. Beleza? Um grande abraço para vocês e nos vemos na próxima. Valeu!